Você já ouviu falar em massagem lingã, né? Por isso que você tá aqui, tá querendo tirar suas dúvidas, muitas vezes já até pensou que é a massagem feita com a língua. Então fica nesse vídeo até o final que eu vou revelar tudinho pra você, sem nenhum segredo. Se você chegou agora aqui no canal, eu sou Joyce Gumieiro, sou terapeuta tântrica há mais de 12 anos, tenho clínicas de massagem tântrica, sou escritora de contos eróticos, tenho cursos de massagem tântrica, eu produzo conteúdo 18+. Todas essas informações eu vou deixar lá na descrição do primeiro comentário. Antes de eu te falar o que é a massagem lingã, que muitos têm curiosidade, muitos mandam lá no suporte da clínica diariamente, ah, vocês fazem a tal massagem lingual? É, gente, o pessoal muitas vezes pensa que é com a língua. Mas antes de eu te explicar, dá um pause aí, para esse vídeo, dá um joinha, curte esse vídeo, depois você vai compartilhar, já se inscreve no canal, porque aqui todos os dias praticamente tem conteúdo com informação sobre sexualidade, pra que a gente desmistifique esse assunto tão gostoso, algo que é tão prazeroso pra gente, que é o quê? Ter prazer, falar de sexo com naturalidade. Então vamos lá, lá no suporte da minha clínica, a Raquel, minha assistente, inclusive um beijo pra Raquel, todos os dias recebe a tal pergunta, vocês fazem a massagem lingual? Como que é a massagem lingual? Primeiro de tudo, gente, não é massagem lingual, tá? É massagem lingã. E essa palavra lingã, ela é uma palavra em sânscrito, e ela significa bastão, varão de luz, que é o nome que, né, em sânscrito dá ao pênis. Então, a massagem lingã é uma das técnicas que tem dentro da massagem tântrica. Por exemplo, na minha sessão de massagem tântrica, que eu já expliquei até passo a passo como que é, tanto pra homem, pra mulher, pra casal, inclusive, ó, vou deixar aqui o card pra depois você assistir. A massagem lingã é uma das técnicas que tem na massagem tântrica. Então, por exemplo, na sessão de massagem masculina, a terapeuta, seja eu, seja outra terapeuta, vai fazer massagem por todo o corpo do homem, né, que é a massagem sensitiva ou sensorial. Nossa, dando muito reflexo, gente, meu óculos aqui, isso que eu não tô nem correndo light lingar. Mas eu acredito que vocês estão conseguindo me ver, tá dando um pouquinho de eco também, que eu tô aqui fora da clínica gravando. Então, assim, a massagem, ela é composta da massagem sensorial, que é por todo o corpo. Massagem, é tipo uma massagem relax, uma massagem relaxante também, que eu faço em algumas partes. E ao final, eu faço a massagem lingã, que é na região genital. E muito, eu sei que muitos de vocês pensam, ah, então essa massagem lingã é uma masturbação? Não. São movimentos completamente diferentes de masturbação. Eu faço aí mais ou menos uns 10 movimentos diferentes disso aqui, ali na sua região genital. E sim, o homem pode chegar orgado, tem alguns homens que têm ereção, outros homens não têm ereção. Isso não tem nada a ver, porque a terapeuta, ela consegue fazer do mesmo jeito a massagem. O homem tem ereção ou não, isso não impede nada. Até porque muitos homens, quando eles chegam na sessão, eles ficam ansiosos, eles ficam tensos, ficam nervosos. Tem homem que às vezes vai ter uma ereção depois de 4, 5, 6 sessões. E tem homens que já na primeira sessão conseguem ter uma ereção, conseguem ter orgasmos, seja orgasmo seco, seja um orgasmo ejaculatório. Muitos homens às vezes ejaculam sim, e isso também não tem problema nenhum. Então, se você pensava que a massagem Lingam era feita com a língua, você está enganado. Agora, quando alguém te perguntar, você já pode falar, né? Dar aquela resposta mais técnica, aquela resposta correta, que é o quê? Massagem Lingam é uma das técnicas aplicadas na massagem cântrica, e Lingam, ou Lingam, significa pênis em sânscrito. Eu espero que eu tenha tirado essa sua dúvida, que você tenha gostado desse vídeo, já curte, compartilha com seu amigo, que às vezes pensa outra coisa. Eu sei também que às vezes você vai em uma clínica e tem terapeuta, né? Disfarçada de terapeuta, algumas garotas que falam que são terapeutas, que finalizam sim com a massagem lingual. Agora, se você acha, claro, ai Joyce, mas vai ser uma delícia, eu vou adorar? Provavelmente vai ser gostoso, eu tenho certeza que você vai adorar, ó. Né? Que ela finalize assim. Porém, o que que acontece? Isso daí você tem com qualquer mulher, você tem com qualquer garota. Agora, se você quer ter uma experiência tântrica, se você quer chegar a ter mais autoconhecimento, corporal, se você quer se conhecer melhor, se você quer se conhecer e conhecer os benefícios do Tantra, aí de preferência que você procure uma terapeuta que faça a massagem certinho, passo a passo, pra que você consiga expandir esse prazer pelo seu corpo e conhecer mais os benefícios que o Tantra traz, tanto pra homens, pra mulheres e pros casais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tantra, tchau, tchau.